Coronavírus, o Brasil tem agora 25 casos confirmados da doença. Vamos falar sobre esse assunto então com a repórter Selma Dias. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, pra quem tá conosco também. Mais seis casos confirmados de coronavírus no país, três em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Alagoas e o outro em Minas Gerais. Quase todos são importados, exceto um de São Paulo que se deu por transmissão local, que é quando a pessoa não viaja pra fora, mas teve contato ali com um paciente contaminado. Então nós já temos 25 casos confirmados, quatro por transmissão local e 21 que foram adquiridos em outros países. 663 suspeitas estão em investigação e outros 632 casos já foram então descartados. Aqui no Distrito Federal, aquela paciente com coronavírus confirmado, ela segue internada em isolamento com uma ligeira melhora no quadro respiratório, mas ainda em situação grave, em função de uma doença crônica pré-existente. No próximo dia 23, o Ministério da Saúde vai começar a imunizar contra a gripe a população mais vulnerável, como por exemplo os idosos, isso ajuda a evitar a confusão de sintomas com Covid-19, que são bem parecidos, Renata, com o de uma gripe comum. Volto com você. Tá certo Selma, obrigada pelas suas informações.